Eu gostei muito da aula em 2008, aprendi mais, brinquei mais. Meus irmãos, a maior distração daqui são meus irmãos. Brinco com todo mundo, tá bom demais. E pra 2009? Pra 2009, tô desejando felicidade pra todos nós, muita luz. O menino Jesus ilumina nós todos e não dê muita paz, muita amor, muita saúde.